Vou dar um toque aqui pra você de três coisas que você deve observar quando você vai renegociar uma dívida, tá certo? A primeira delas, amigo, é saber se a dívida já prescreveu. Já expliquei pra você aqui nessa live de hoje que as dívidas mais comuns, dívidas de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de cinco anos, tá? Então isso aí é muito importante que você fique atento. Segunda coisa que você deve estar atento, de modo geral, quando você é cobrado, você é cobrado por uma empresa de cobrança, tá? Então eles se apresentam como empresa de cobrança, falam eu comprei a sua dívida. Sempre quando alguém te cobrar aqui, que aparece com essa conversa de comprou a sua dívida, amigo, exija que ele demonstre de forma clara que ele realmente é o proprietário da dívida, tá certo? Uma dívida se compra por escrito, então ele tem que demonstrar de forma clara que ele é o real proprietário dessa dívida, tá certo? Se você pagar pra pessoa errada, você paga duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Então presta muita atenção nisso. E a terceira coisa que você deve saber, amigo, Ezaquiel, quando você vai renegociar uma dívida, é atualizar o valor da dívida, amigo. Coloca aí no Google aí, atualização de dívida, qualquer coisa você já atualiza aí pra saber o básico, pelo menos ter uma ideia de quanto é que você realmente deve, tá? Porque a empresa faz assim, olha Ricardo, você devia mil, eu calculei aqui agora, você deve dez mil, vou fazer pra você aqui agora dez vezes de mil. E o sujeito não sabe nem se realmente deve isso tudo, tá? Então você deve estar muito atento a isso, em especial a prescrição, tá certo? A prescrição, eu bato muito nela, por quê? Porque eu vejo muita gente renegociando dívida prescrita. Se você tá com a dívida prescrita, o credor não pode mais negativar o seu nome, protestar o seu nome, colocar na lista negra do Banco Central. Então, aí ele só pode cobrar amigavelmente. E se você renegocia uma dívida prescrita, amigo, você arrumou uma nova dívida, tá certo? Essa dívida você vai ter que pagar. Então tome muito cuidado, tá? Tem gente que gosta de arrumar pra cabeça, tem gente que entra lá no Serasa e sai renegociando dívida prescrita. Prescreveu, amigo, prescreveu. Já fica de olho, tem que sair da negativação. Pode até ir pras dívidas prescritas lá, aquela tal de dívidas atrasadas. Mas não pode mais sujar o seu nome, tá bom? Então você deve estar muito atento a isso daí. Vamos seguindo!